Blum Blum Pagalo É? Ele é meu avô ак Bonitinha Não, para você O cara O cara Ele não basta não Ele é minha avô do beijo pequenininho olha, ele Aqui Olha ele Olha Esse é Brabão É isso aqui sim, gosto de brincar Esse aqui é grandinho, esse aqui machuca Que legal, olha ali o Bruno brincando Tô nervoso, você é muito nervoso Muito nervosinho Que legal Que legal Que legal